Sejam muito bem-vindos, minhas joias! Olha, pra ser bem sincero, eu não sei o que eu tô fazendo. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, então confesso que eu tô um pouquinho perdido, né? Mas faz parte. Mas a única coisa que eu sei é que hoje o treino é de costas. Bom, e pra dar aquela energia, a gente já vai começar batendo um shakezão, né? Aqui, inclusive... Tá, melhor, acho que bateram um urubu aqui dentro desse liquidificador. Esse aqui tá uma carniça que vocês não estão entendendo. Mas tudo bem, se você tá fedendo é porque tem problema, hein, não? O shake não tá nos meus planos alimentares, na minha dieta, mas... Eu não tô com os ingredientes aqui pra fazer a minha dieta. Acho que isso aqui vai dar certo. Cara, e nesse shake, basicamente, eu joguei um wheyzinho da Grofo com a Ias de cappuccino. Maravilhoso, maravilhoso! Joguei aveia, joguei açúcar, joguei... Meu amigo, eu só não joguei minha irmã aqui dentro porque ela não tava em casa. O importante é que nós tá em bulking, né? Caloria essencial. Vamos mandar pra dentro. Rapaz, esse treino tá fedendo e queimado. Se o gosto tiver igual o cheiro, eu tô lascado. Bom, o nosso pré-treino já tá pronto. Não tá cheiroso não, mas... Meu parceiro... Você pode bater até bosta aqui dentro. Se tiver o whey da Grofo, fica bom. Esse whey de cappuccino não é porque eu sou patrocinado, não. É bom demais, né? Gostei, gostei. Bora, treino. E hoje nós temos um pequeno problema. Já chegamos na academia, só que tem um detalhe. Eu esqueci de tomar o pré-treino mais cedo. Vou ter que tomar agora, e são sete horas da noite. Ou seja... Nunca mais eu vou dormir. Olha o cheiro, hein? Olha o cheiro de quem não vai dormir hoje. Um brinde ao carnaval. Será que eu tô mais um, véi? Não vou mais um, véi. Tô gravando esse vídeo exatamente no carnaval. Enquanto esses perdedores estão aí... Enchendo o rabo de álcool... Talvez cafeína não seja um tanto quanto melhor do que o álcool, mas... Pelo menos eu vou ficar grande. Mas vamos pro que interessa, não é mesmo? Bora treinar. Bora! Vamos começar o meu treino de dorsalto já. Uma dica que eu sempre dou, véi. Todo início de treino, faz umas três séries de fidelzinho. Quinze repetição bem controlada. Ativa bem demais, cara. Só seis repetição. Aqui é a série preparatória. Então a gente ainda não vai botar pra plascar na série, tá entendendo? Cara, eu lembro que eu tinha 16 anos, eu já coloquei 60 a cada lado na remada, véi. Eu era maluco, véi. Ia ser por isso que eu já tô todo arrebentado, né? Mas a articulação não presta pra mais nada. Mas foi bons tempos. Sempre lembra, rapaziada. Antes de uma série pesada, concentra. Tem que visualizar a parada, entendeu? Primeiro você faz a série na mente. Depois você coloca a mão na barra. Papo esquisito, véi. Pô, eu tento lançar um papo motivacional aqui. Primeiro você faz a série na mente. Depois você faz a série no físico. Entendeu? Tava pra ter roubado um pouquinho mais. É, parceiro. Agora o pré-treino veio forte. E nessa de execuçãozinha normal. Quer fazer a execução bonita, vai pro Pilates. Sacanagem, vai nessa não. Foi por causa dessa metodologia que eu me arrombei inteiro. É hoje, clã. Complicado de academia de rede, é que você tem que ir lá no Acre pra achar suas anilhas. Se eu cair aqui, vai ficar vergonhoso. Além de você saber treinar, você tem que saber descansar também. Remada, parceiro. Eu no mínimo cinco minutos de descanso. Então, sem pressa, sem pressa. Se você não treina com sentimento, irmão. Você não vai muito longe, não. A última série é sagrada. Dá um oizinho pro YouTube. Terra? Remada. Vou precisar daquele tapinha. Se tu não se importa. É, claro que você não se importa, né? Lazareto. Vai com as duas mãos. Porque da última vez, você deu um no meio e minha espinha fez assim, ó. E quebrado já abaixa o coração do homem. E o joelho. Estourou a corrente? Nossa! Caralho, mano. Estourou a corrente do cara, velho. Tranquilo, irmão. Vou passar. Desculpa aí. Já derrubaram o meu tripé, eu já te falei? Já. Eu gravando, o cara passou com o tripé e pum! Na minha garrafa. Ô! O cara passou com a garrafa e pum! No meu tripé. É o pré-treino. Eu tenho que parar de tomar pré-treino à noite, velho. Se juntar essa semana toda, eu durmo umas duas horas, mano. Como é que você escuta a música gravando? Não, amigo, eu escuto música não, velho. Hã? Só as vozes, né? Sociopata. Vou fazer 10 sozinho. Não é pra me ajudar enquanto eu não fizer 10. Ah, tá sacanagem que ela tá zerada. Ajuda mesmo. É isso? Tá zerada? Pelo amor de Deus. Só quero saber o que você bota nessa bomba aqui, velho. Que trem ruim do diabo, mano. Pré-treino misturado com bicarbonato. Limão. Ai, meu filho, treina por saúde. Bora. No mínimo duas, no mínimo. Bora. Tá leve, tá leve, tá leve, tá leve. Tá leve, carai, que leve. Mais um. Mais cinco, irmão. Se deu ter psicólogo. Aí a execução tá boa. Eu dei uma ali a trapézia, velho. Você treina trapézia? Eu treino. Mano, eu nem treino, velho. O meu, mano, minha avó acha que eu tenho escoliose, velho. Tá ligado? Porque eu sou assim. Mano, bota uma música mais do sinistra que tu tiver aí agora. Zerada. Eu tenho um problema, tipo assim, meu tronco é curto e minha perna é longa. Eu sentado, velho. Eu fico do tamanho da minha irmã. Minha irmã tem nove anos de idade, velho. Papo reto. O povo deve assistir, nós fazendo aqueles... Peso louco, execução maluca. Tem toda a preparatória por trás. Eu tenho preguiça de ficar filmando série preparatória. Muito chato. Eu me sinto harmonizado. Então, posso treinar com o mundo. É os guri. Eu tô até sinistra, esse bagulho é louco. Tem alguma coisa a ver? Não, mas a sinistra é minha. Música do latrel, filho. Kill me. É, rapaziada. Esse foi mais um vídeo teste. Minha primeira vez aí no YouTube. De acordo com a reação de vocês aí, a gente vai ver se a gente prossegue com esse projeto ou não. Mandei o feedback de vocês aí. Um grande abraço.